Oi galera, eu vou te ensinar um tutorial de como fazer isso daqui, então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e bora começando o tutorial Agora você vai pegar uma folha, né, de qualquer caderno, aí você vai cortar isso daqui, assim, tipo assim galera, aí você vai dobrar a folha Ela vai ficar assim, a gente tem que cortar uma parte daqui também pra fazer o negócio lá Mas se você quiser, você pode pegar outra folha também pra você cortar essa tirinha aqui Aí você corta assim Assim Aí você corta outro aqui embaixo Mas se você quiser, você corta aqui no meio Aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar esse negócio, essa tirinha aqui Eu tô com pereguiça de pintar essa tirinha Mas você pode pintar de qualquer cor De qualquer cor Lápis de cor, canetinha Aí vai ficar assim Aí Não, mas só que tem que Não, eu errei aqui, gente É, me desculpe, mas só tem que cortar três aqui Mas se vocês quiser, pode cortar até mais aqui Mas só que não exagera um monte Aí você passa aqui Aí você passa aqui É pra não ficar solto Isso aqui, você cola essas duas partes Aí pra fazer outra folha Vocês colam aí com cola Bastão E vai ficar assim, ó Mas só que não tá igual a esse Porque a página é pequena Mas só que tá bom Mas Tem que fazer isso daqui também, né? Mas em outro vídeo eu vou te mostrar Tchau, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa seu like E se inscreve no canal Tchau